O Divino Amor de Deus Só quero o teu bem Ele não pode te fazer mal Mesmo em meio Há pecados e medos Existe a misericórdia e o amor Existe o perdão E a graça de Deus pra você Que busca a paz e o bem Pois por amor Serás lembrado e julgado Tudo tem sua hora E o seu momento debaixo do sol Tudo é bom No seu tempo Que busca a paz e o bem